De um cenário de custos elevados e incertezas quanto à disponibilidade de insumos para a próxima safra, agricultores que visitam Apareci Superagro, em Mato Grosso, buscam oportunidades de bons negócios. O Alcidir já adquiriu todos os insumos e defensivos necessários para cultivar os 4 mil hectares de soja na próxima safra, em Brasnorte, Mato Grosso. O encarecimento dos produtos frustrou a expectativa de conseguir bons descontos na compra antecipada. Preocupação que circula nos corredores e estandes dentro da Apareci Superagro. A estratégia por aqui é encontrar alternativas para amenizar a apreensão que incomoda tanto para quem compra, quanto para quem vende os produtos. Eu acredito que meus cabelos estão ficando mais brancos ainda. Até porque a nossa dependência, tanto de fertilizantes quanto de defensivos do exterior, é muito grande. E eu, como produtor, estou sofrendo isso. Por exemplo, o colete de potássio que eu comprei o ano passado para essa safra que foi colhida, em torno de 370 dólares, já paguei nessa safra 900 e o preço de hoje, o balcão, deve estar em torno de 1.200 dólares. O risco de escassez de alguns insumos reforça o sinal de alerta no campo. Nessa situação de falta de gás lá na Europa, a gente já tem ouvido algumas multinacionais que podem fechar as suas fábricas lá, porque não tem energia para rodar. E isso vai impactar na falta de alguns defensivos, alguns equipamentos, algumas peças que vão fazer falta na próxima safra. Isso tem nos preocupado bastante. Essa aqui é uma das regiões mais sensíveis, porque está mais longe lá dos portos. O produto tem que chegar a tempo para o próximo plantio. Eu acho que esse risco existe, mas nesse momento nada aconteceu. Quer dizer, a gente sabe que os navios continuam chegando. Não houve interrupção até aqui. O que está havendo, sim, é um acúmulo de navios nos portos. A gente, infelizmente, tem esse problema que leva 20, 30, 40 dias para desembarcar. Mas eu imagino que, se as coisas forem bem administradas, talvez a gente não tenha esse problema do desabastecimento. Mas, certamente, já tivemos o problema de um preço muito elevado, que naturalmente levará o produtor a ser muito mais racional no uso de fertilizante. Mas, assim como existem ameaças, também existem oportunidades. E é preciso ficar atento a elas. O Brasil deve se beneficiar principalmente pelo lado do milho, que é agora a safra muito boa que nós estamos colhendo aqui no Centro-Oeste e que poderá, eventualmente, até mesmo entrar na China, uma vez que o grande supridor de milho da China tem sido sempre a Ucrânia e talvez agora abra essa oportunidade. Então, há um lado de oportunidades, mas há um lado de ameaças. E a maior ameaça é algum risco de desabastecimento de fertilizante.